Augusto, Cassiano, como investir em uma empresa onde a dívida come o lucro todo? Exemplo azul. Ah, é simples, tá? Você tem que olhar, na verdade, a dinâmica da operação médio e longo prazo, certo? Você tem, nesse momento de juros mais alto, várias operações que rodam com uma alavancagem que acaba comendo grande parte do lucro. A gente tem um exemplo claro aqui no portfólio que a galera comenta constantemente, que é a ambiparte, certo? Ela fez um processo de crescimento por alavancagem que come o lucro todo. Ah, Cassiano, mas a Azul não fez um processo de crescimento. Sim, mas a Azul passou por todo o processo da pandemia que comeu violentamente a qualidade operacional de todas as operações do planeta. Talvez a Salto Oeste dos Estados Unidos tenha se virado bem, mas tirando ela, todas as outras passaram um baita perrengue durante esse período com a questão da pandemia, certo? Você tem ali um negócio que você pega a operação de cruzeiro, a operação de aviação, aquilo ali foi afetado agressivamente pela pandemia. Então, assim, o que a gente tem nesse momento, na verdade, não é uma operação que está tendo lucro destruído pela alavancagem. O que a gente tem é uma operação que está se recuperando de um momento muito negativo. Qual é a questão a se levar em consideração aí? Essa operação está se recuperando e está muito melhor do que estava anteriormente, mas o preço continua lá no fundo. Então, eu estou pegando um ativo com desconto versus o que ela entrega hoje em dia e o que ela era quando aquele preço fazia sentido. Esse é o ponto. Então, eu não pretendo ficar com a Azul até ver o preço passar do preço que estava no pré-pandemia. Eu pretendo ficar com a Azul até o preço casar vagamente com a realidade, o que eu imagino que seja uns 70%, pelo menos, de ganho. Que é a diferença ali que tem agressiva do preço pré-pandemia para agora.